Os impactos da reforma da Previdência para os trabalhadores em educação e para as mulheres é bem maior do que o que se imagina. Primeiro, a mudança de idade para você se aposentar. E se aposentar integralmente, você tem que ter 40 anos de contribuição e 60 de idade. Se você está antes de 2003 no estado ou no município que tem regime de previdência própria, você não vai se aposentar integral, porque vai ter uma regra de transição. E aí você pode, inclusive, pegar o site de EES e você mesmo fazer seu cálculo e verificar o quanto de prejuízo você vai ter. Depois, eles acham que é privilégio um professor e uma professora se aposentar por regime especial. Vai acabar a nossa aposentadoria especial. E aí nós estamos chamando a atenção para os que estão entrando, para os que estão no serviço público, no regime de previdência própria, para reagirem, reagir porque essa reação vai dar exatamente a munição necessária que nós precisamos, que é detonar completamente essa nova previdência que está sendo idealizada pelo presidente Bolsonaro, que está depositando o barril de pólvora na mão do trabalhador e da trabalhadora. Por isso, meus companheiros, vamos à luta, vamos à luta, passem no cinto para pegar o jornalzinho. O jornalzinho está bastante explicativo no sentido de fazer com que se entenda o que é de fato essa nova previdência, que é, eu chamo, a previdência da morte. Lutar, resistir é a palavra de ordem. Tchau! Tchau!